Música Muito bem executado, mano, que isso? Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Gabriel Fernandes Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Música E aí meu guitarra? Música Música Botou aquele metrônomo pra você perder Música Mano, é muito estranho, ele usa o aparelhinho de retorno grudado ali no surdo Será que não atrapalha esse fio esticado ali, ó? Música 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 E me mudaram também o arranjo, então vai Nilo Fugirando o tradicional Na medida que eu passei, eu sei que não quero mais estar em outra E me mudaram também, na medida que eu passei, eu sei que não quero mais estar em outra E me mudaram também, eu sei que não quero mais estar em outra E me mudaram também, eu sei que não quero mais estar em outra E me mudaram também, eu sei que não quero mais estar em outra E o que é isso que eu estava fazendo a voz? Grava Muito bem executado, mano, que é isso A guitarra falando muito Um timbrezão A guitarra fazendo aquela frase que é do baixo Baleiro O que é isso Baleiro Aquela virada quebrada de lei É isso, mano A guitarraassa O que é isso? O que é isso? Ele rodou uma baqueta pra bater, vocês viram? É isso! Ainda fez uma perua ainda Por quem a minha alma é seu Gabriel cheio de invenção Quem a minha alma é seu Gabriel cheio de invenção Waves Quem a minha alma é seu Gabriel cheio de invenção O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Então é isso rapaziada Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu likezão Se inscreve no canal Porque isso me ajuda bastante Infelizmente Nosso vídeo vai ficando por aqui Um abraço Fique com Deus E até os próximos vídeos Valeu!